Olá, boa noite. No ar a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. Ministros dos países de língua portuguesa se reúnem nesta quinta-feira no Itamaraty. Algumas reuniões bilaterais já foram realizadas hoje. O repórter João Pedro Neto está no Itamaraty e tem mais detalhes. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Carolina. Boa noite a todos. Isso mesmo, né? Como você falou, Carol, amanhã de manhã aqui em Brasília tem essa reunião do Conselho de Ministros da Cplp, a comunidade de países de língua portuguesa, que reúne nove nações de quatro continentes que têm em comum o idioma português. Boa parte desses representantes, ministros e outras autoridades já chegou aqui ao Brasil para essa reunião de amanhã e alguns deles foram recebidos hoje pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, aqui no Palácio do Itamaraty, de onde eu falo agora. Esses encontros realizados ao longo do dia de hoje são encontros bilaterais e aí na pauta discussões sobre a agenda do Brasil com cada uma dessas nações e também temas ligados aí à Cplp. Agora, nesse encontro de ministros de amanhã, desta quinta-feira, que acontece aqui em Brasília, será discutida o tema central, é a implementação da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Esse tema foi escolhido pelo Brasil, que assumiu a presidência de turno do grupo no ano passado, justamente para o período que vai ficar à frente da Cplp. também deve ser assinado aí um documento que lista as prioridades da comunidade e vai orientar as ações do grupo pelos próximos 10 anos, além do debate sobre o aprofundamento da cooperação entre os países da Cplp e os estados observadores. A Cplp, viu Carol, ela completou 21 anos neste mês e é um foro multilateral de cooperação entre os países que têm o português como idioma. Além do Brasil, fazem parte Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, também Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e ainda o Timor-Leste. Essas nove nações de quatro continentes somam uma população de mais de 270 milhões de pessoas. Essa reunião, como eu falei, do Conselho de Ministros da Cplp acontece amanhã de manhã aqui no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Volto com você aí no estúdio, Carolina. Obrigada pelas informações, João Pedro Neto. Menos burocracia e mais praticidade. Um decreto do presidente Michel Temer simplifica o atendimento em serviços públicos. A partir de agora, a apresentação de cópias autenticadas não será mais necessária. E acaba também a exigência de reconhecimento de firma em órgãos públicos federais. O próprio servidor público é quem vai conferir os documentos e assinaturas. O decreto da cidadania ou da desburocratização, como está sendo chamado pelo governo. A nova norma, assinada pelo presidente Michel Temer, tem o objetivo de simplificar a entrega de documentos nos órgãos públicos federais emitidos por instituições oficiais de todo o país. De agora em diante, o cidadão, por exemplo, quando ele vá se endereçar à administração pública solicitando um serviço, a administração não faça várias vezes a mesma requisição do mesmo documento. A ideia é que se o documento, ou aquela informação, já se encontre na base de dados da administração pública, a administração pública, primeiramente, deve ir atrás desse documento na sua base de dados. E depois, então, solicitar ao cidadão, caso ela não dispõe dessa informação. Depois do decreto, o que nós temos é o seguinte, a regra é a não exigibilidade da autenticação de documentos, salvo se houver obrigatoriedade legal ou se houver alguma dúvida fundada sobre a autenticidade desses documentos. A dispensa de autenticação e reconhecimento de firma para empresas é fruto da decisão de um grupo de trabalho sobre desburocratização e modernização do Estado, dentro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. O próprio servidor público vai conferir a cópia do documento com o original. Já a cópia autenticada dispensa essa conferência. As firmas dos requerentes, dos postulantes, não precisam mais ser reconhecidas. Pode ser conferida a assinatura pelo próprio servidor. Os documentos não precisam mais ser autenticados. À vista do original, o próprio servidor diz que confere com o original e tem a tramitação. Com isso, nós temos rapidez, simplificação e fazendo o Brasil ficar mais leve. Para Salomão, dono de uma banca de revista e lanchonete no centro de Brasília, a medida vai facilitar muito a vida das pequenas empresas. Pode adiantar bastante. O tempo, para a gente, é ouro. As reformas adotadas pelo governo federal reativaram a atividade econômica do país. É o que aponta o resultado na arrecadação de impostos apresentado hoje pela Receita Federal, que bateu recorde em junho e em todo o primeiro semestre de 2017. É o melhor resultado para um primeiro semestre em dois anos. A arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e royalties, o valor pago por empresas que exploram riquezas minerais no Brasil, cresceu, já descontada a inflação, 0,77% nos seis primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2016. Em números absolutos, o total arrecadado chega a 648 bilhões e 580 milhões de reais. A Receita com os royalties do petróleo foi a principal responsável pelo bom desempenho da arrecadação no primeiro semestre, com um avanço real de 53,3%, impulsionado pela alta do preço do produto no mercado internacional. Isso compensou as perdas registradas na arrecadação de impostos e contribuições, que teve queda de 0,2%. Mas, de acordo com a Receita Federal, ao analisarmos apenas o mês de junho, a arrecadação do governo nestes quesitos teve crescimento de 3%, já descontada a inflação, o que indica uma retomada das atividades econômicas. A atividade industrial demonstrou uma recuperação forte, significativa, neste mês, em relação ao mesmo mês do ano passado. A demanda, o consumo, também apresentou um forte aquecimento, e isso refletiu na arrecadação não só dos impostos que ensinam sobre a produção industrial, mas também o imposto sobre o consumo. E também a recuperação dos postos de trabalho, verificado nos últimos meses, está se refletindo na arrecadação previdenciária, que pela primeira vez este ano apresentou um resultado positivo de 1,24%. Apesar do resultado ser um percentual baixo, é um resultado que deve ser comemorado e demonstra a retomada dos postos de trabalho, da atividade econômica. Este também foi o melhor junho desde 2015, com arrecadação de R$ 104,1 bilhões. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, as receitas com impostos e contribuições federais cresceram 3,17%. Setores como o comércio atacadista, a fabricação de veículos, de equipamentos de informática, de produtos têxteis e de produtos alimentícios foram os principais responsáveis por este avanço. A evolução das receitas é fundamental para que o governo atinja a meta fiscal, fixada este ano em um déficit de R$ 139 bilhões. Todas as medidas que foram adotadas influenciaram na arrecadação. A retomada da atividade econômica, neste primeiro semestre, é fruto, é resultado de todas as medidas que foram adotadas. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.